Começou a zero hora desta quarta-feira a Operação Viagem Segura de Corpus Christi, que pretende trazer mais segurança ao trânsito durante o feriado. O reforço na fiscalização em rodovias e vias urbanas se estende até a meia-noite de domingo. Na rodoviária de Porto Alegre, a movimentação aumentou por volta das quatro horas da tarde. Uma ação da Operação Viagem Segura foi realizada dentro dos ônibus para lembrar que o uso do cinto de segurança é obrigatório. Importante o uso do cinto para que a gente possa chegar no nosso destino com segurança. Eu nunca uso, eu não costumo colocar. É mais segurança para a gente, só que a gente não faz. Cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário entre hoje e amanhã. Tem daqueles 680 horários que saem diariamente aqui do terminal rodoviário, mais um acréscimo de 90 horários extras para atender esse, para nós, pequeno movimento. Aqui na Freeway, a expectativa é de que o trânsito não fique tão carregado neste feriadão. A concessionária que administra a rodovia estima que 34 mil veículos passem por aqui em direção ao litoral entre hoje e amanhã e outros 26 mil rumo ao interior do estado. Por mais que o feriado de Corpus Christi não seja considerado de movimento intenso nas estradas, a taxa de acidentalidade é alta. No ano passado, 38 pessoas morreram durante os cinco dias de operação. Os nossos motoristas esquecem que não importa se é feriado, dia de semana, qual é o período que eles estão transitando. Tem que estar atento ao volante. Não pode se dispersar mexendo no celular, olhando para a paisagem ou exceder os limites de velocidade e ultrapassar em local proibido. As pessoas acham que é um feriado menos movimentado. Podem correr. Não podem. Pode ultrapassar em local proibido. Não podem. Tem que cumprir a risca legislação. Além dos cuidados para evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Federal dá dicas para fugir dos congestionamentos. Para quem vai viajar na sexta-feira, é melhor sair antes das seis da tarde. Já o retorno será mais tranquilo no domingo, antes das três da tarde. E quem pretende ir para a serra, tem agora a possibilidade de utilizar a RS-115, pois a rodovia foi liberada na semana passada.